Bom, pelo marco temporal, indígenas só têm direito às terras ocupadas na data da promulgação da Constituição. A foto, tá aqui o crédito, Matheus Veloso pela Mídia Ninja. Pra quem não sabe, aquela quarta-feira de manhã de sol em Brasília, dia 5 de outubro de 1988. Quem tava na terra até aquele dia tem direito à terra. Quem não tava na terra até aquele dia não tem direito à terra. Esse é o marco temporal que o Congresso quer aprovar. Mas por que que tinha alguns que não estavam na terra, na sua terra, naquele dia? Porque tinham sido expulsos da sua terra naquele dia por grileiros, por ruralistas, pela bala, pela bancada da Bíblia, pela neo-evangelização que eles fazem nas comunidades originárias. Sob pressão de organizações indígenas e análise do marco temporal, será retomada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, na próxima quarta-feira, dia 7. A corte interrompeu a votação em 21, lembram? Empatada. Após um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.